Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios a escritora Jaqueline Salgado. Jaqueline, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Andréia TV. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, principalmente porque a Jaqueline agora trouxe um prêmio aqui pra Bauru. Ela mora em Bauru há pouco tempo, dois anos, mas já contribuiu pra cidade com um prêmio de um concurso, não foi nacional esse concurso? Foi nacional. Um concurso da editora Saraiva, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho desse prêmio, como é que foi? Esse prêmio foi o primeiro prêmio da Saraiva, com o nome Prêmio Saraiva, já existiu o Bem Virar. Então a Saraiva lançou esse primeiro prêmio Saraiva de Literatura e Música pra comemorar os 100 anos da editora. Nossa, que legal, né? Muito bacana. Uma história linda, né? A gente conhece, o Brasil inteiro conhece. E teve a categoria Literatura Infantil, com poesia, Literatura Juvenil com crônica, Literatura Adulta com romance. E também categoria Música, que já não é mais minha área. E eu fiquei, o que eu mando? Eu tinha trabalho em crônica, tinha romance pronto, mas eu já vinha de uma sequência de dois livros infantis. Então eu trabalhei um livro de poesia, de poema infantil e mandei. Fui selecionada, fui pra final, recebi um telefonema, quase não acreditei. E depois cheguei a ganhar o primeiro lugar, que é um prêmio de extrema importância, não só pelo valor, né, em dinheiro, que eles dão 20 mil prêmios. Pra gente, escritor, é muito importante isso, né? A remuneração, a valorização também é remuneração. Não só, a gente não só tem que conquistar leitores, mas também o respeito, né, e a questão da profissão mesmo. E foi uma surpresa enorme esse prêmio pra mim. Teve muita gente inscrita? Mais de 4 mil pessoas. Cara, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E gente muito boa, inclusive eu conheço alguns concorrentes, amigos, que mandaram e não foram selecionados. Gente muito boa. E o livro Trocadilho, né? Trocadilho. O que é o livro? O que trata? Como é que você produziu? São poemas, são 16 poemas. Eles são, o próprio nome já diz, Trocadilho, a maioria dos poemas tem trabalho de trocadilho, jogos de linguagem, jogos de palavras, rimas. Uma brincadeira em forma de versos, na verdade, Trocadilho. E também alguns poemas que emocionam. Eu gosto muito de trabalhar com a emoção da criança, de liberar essa emoção boa, pura. Então, alguns poemas têm esse jogo de palavras, ao mesmo tempo, no final, ele tem uma catarsezinha ali, que leva a criança a refletir também, a sentir algo diferente. E isso, acho que leva a criança até a gostar mais de poesia. É um trabalho inédito ainda. É um trabalho inédito. Eu não posso falar nenhum poema aqui, porque tem que ficar inédito até o lançamento do livro. E ele vai ser lançado agora pela Saraiva? Vai ser lançado pela Saraiva, agora em 2015, se Deus quiser. Já teve algum livro por essa editora? Eu não, eu nunca tive. Acho que para escritor deve ser uma gratificação, né? Nossa! Que é uma das maiores editores do Brasil. É uma das maiores editores do Brasil. Muito séria. Para participar do concurso, o livro tinha que ser inédito? Tinha que ser inédito. Não o escritor. O escritor poderia já ter livros, ter SBN em nome dele. Mas o livro teria que ser um trabalho inédito, totalmente inédito. E quando que vai ser lançado? Como é que agora é esse processo daqui para frente? É em 2015. Eu ainda não sei o mês direitinho, mas parece que não vai demorar. Não vai ser no final do ano, não. Me falaram que em breve eu estou tendo notícia ainda. E já está pronto o livro? Já está pronto. Ele falta ilustrar. Tem que ser ilustrado ainda. E você mesmo que ilustra? Não, não. Apesar de ter a formação em artes, eu não ilustro. É até interessante a gente entrar nessa questão, né? A sua formação é literária, não? Qual é a sua formação? Não, minha formação é em Belas Artes. Eu formei em Belas Artes pela Federal de Minas Gerais, a UFMG. Formei em 2000. Depois percebi que meu caminho era muito mais escrever do que praticar, trabalhar a plasticidade da matéria e tal. Então eu fui trabalhar a história da arte, a crítica da arte. Gosto muito de estética, de filosofia. E lia muito. Então isso me ajudou, me ensinou a arrumar, a pegar meu caminho. E fui fazer uma pós em história, com ênfase em história da arte. Aí eu vi que meu negócio não era tanto pintar e desenhar, era mais escrever mesmo. Mas esse já é o terceiro livro que você publicou. Já é o terceiro. Os outros dois foram publicados. Os outros dois também. E também vieram via prêmio literário. Qual que foi o tema dos outros? O primeiro livro foi em 2009 pela editora UFV, Universidade Federal de Viçosa, que é a minha cidade natal, lá em Minas. Chama-se A Menina Pedra e o Ribeirão. É uma história... Eu sou muito autobiográfica. Então todos esses trabalhos são extremamente ligados à minha história, à minha percepção de mundo mesmo. E esse livro fala da minha infância, a minha relação com o Ribeirão que corta a minha cidade. Então eu tenho meus filhos no livro, eles são personagens, foram ilustrados, estão lá representando os personagens. Eu ensinando aos meninos a amarem o Ribeirão, a gostarem daquele rio, mesmo ele poluído, porque em tudo há uma esperança. Então o rio hoje está sendo expoluído. Então eu faço um pouco esse trabalho de resgate da história desse Ribeirãozinho, que corta a Viçosa, que vem sendo muito judiado, mas agora está começando a reviver de novo. Também foi vencedor de concurso? Também foi vencedor de um concurso da editora UFV. E foi em 2013, em 2012, mas foi lançado esse ano, foi lançado esse ano em 2014, um livrinho chamado Chiu Francisco, pela editora Adonis, de Americana, aqui perto de Campinas. Uma editora linda, infantil também, uma editora que tem essa ênfase também, em livros que emocionam, eu acho super bacana, eu gosto muito do trabalho da editora. Um trabalho impecável de ilustração também. Também não foi seu? Tio Francisco, ele é um trabalho autobiográfico, é um tio. Mas não você que ilustrou? Ah, não, 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 não ilustrei. Um ilustrador Paulo Massarani, um excelente ilustrador lá da região. E esse livro também fala de um tio, um tio real que existiu. A história do livro é toda real, só o finalzinho que tem aquela coisa do fantástico para dar um toque de fantasia mesmo, que a literatura tem que ter. E como é que começou a sua relação com a literatura? Ah, desde muito cedo. André, desde que eu aprendi a ler, com seis anos eu escrevi o primeiro texto, eu escrevi música, música, inclusive compus, eu sou filha, neta e bisneta de maestro. Minha avó, cantora lírica, pedagoga. Professoras, pedagogas na família, aquele tanto, acho que quatro ou cinco, minha irmã, pedagoga, minha mãe é costureira. Então, assim, acho que isso juntou um pouco essa questão da arte, da literatura, da música e um fervilhão de ideias que chegavam para mim todos os dias. Eu era muito estimulada, minha família estimulou muito. Eu devo muito aos meus tios, aos meus avós, aos meus pais e ao próprio lugar que eu vivi. Eu vivi em várias casas em Viçóis, eu até escrevo sobre isso, eu tenho um trabalho sobre essas casas que eu morei, com quintais, com trem de ferro passando nos fundos da casa, com água. Um lugar propício. Propício. Com sapo, com boi, com cavalo. Então, eu transitei ali, eu tenho muita inspiração, lugares que inspiram realmente. E as pessoas que viviam com você quando você tinha seis, sete anos, elas percebiam isso? Estimulavam? Percebiam, tive essa sorte. E durante o colégio, a escola, como é que foi essa sua relação com a literatura? Também, os professores sempre perceberam isso e falaram, a minha tia era supervisora da escola que eu estudava, então as professoras de português, olha, essa menina escreve muito bem, olha, ela ilustra muito bem. Então, tinha esse lado também. E os colegas, hoje, os meus amigos de escola, já que eu sabia que você, ah, eu sabia que você ia vencer esse prêmio porque desde pequena e tal. Então, tem um pouco dessa história também. A convivência já era, já dava para perceber ali na convivência, na escola. E a família comprava meus livros. Eu falo que eu sou editora também desde pequena. Eu escrevia, ilustrava, grampeava. Entendia. Então, está no sangue mesmo. Eu tinha uma editora. Acho que está na alma até, né? Eu acho que sim, acho que eu já nasci assim. E é muito gostoso. Muito sem pretensão nenhuma, é por amor mesmo, por prazer. E a questão da profissão, ela veio, né, devagar. Seria a próxima pergunta. Como é que você, quando você percebeu que isso poderia ser uma profissão, que você poderia se dedicar a isso já na vida adulta, como é que você percebeu esse momento? Eu acho que foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Em 99, eu escrevi um conto, primeira vez que eu participei de um concurso literário. Foi até na editora UFV. Eu mandei um conto e esse conto ganhou o primeiro lugar. Na época foi mil reais e eu me senti rica, né? Nossa, poxa vida. Estudante, universitária. Eu estudava em BH na época. E já tinha um filho de um ano, o João Vitor. E eu falei, eu acho que eu tenho que ganhar um prêmio. Poxa, eu vou ter um texto publicado. Foi aí que eu comecei a perceber que acho que tinha um caminho. Antes disso era só, até aí, até os meus 25, 26 anos, eu não pensava que pudesse ser, né, chegar onde chegou, não. Foi uma surpresa mesmo. E como é que é o processo para produzir um livro, Jaqueline? Você primeiro pensa o tema, primeiro pensa o assunto ou nasce uma inspiração. Eu queria entender isso. Como é que é o espírito do livro? De várias formas, André. Às vezes eu estou num lugar e surge uma história inteira. Só de olhar, de observar pessoas. Eu gosto muito do cotidiano, questões do cotidiano, de observar animais, observar tempo. E acho que o ser humano menos, né? Quando eu digo observar pessoas, eu falo que eu observo muitas pessoas através das coisas que as pessoas constroem e da maneira como as pessoas interferem no meio ambiente. Aí a gente descobre aquela atmosfera, aí que dá para poder colocar isso num texto, não a pessoa diretamente. Então, acho que muitos dos meus trabalhos vêm disso, vem dessa observação mesmo. E às vezes em casa, em casa, admirando um álbum de fotografias, igual o tio Francisco mesmo foi assim. Eu falei, poxa, eu vou escrever uma história, já está falecida, é uma pessoa diferente, que tinha uma maneira diferente de ver o mundo também. Aí a primeira ideia passa num segundo. Num segundo, num segundo. Daí eu anoto para não esquecer, né? Porque eu vou te falar, eu já perdi muitas ideias. Às vezes em viagem, com todo mundo é assim. Em viagem a gente se perde aí depois, é tanta inspiração que depois você não consegue. Tem que ter um caderninho de notas assim. E depois que você tem a ideia, como é que é a produção? Tem que ter técnica? Você aprendeu técnicas de literatura? Não, não aprendi. Como é que você faz para construir o livro? A coisa vai correndo. Vai correndo. Eu falo que o livro, não sei se sou eu que construo o livro, acho que o livro me constrói. O meu romance, eu terminei dois romances ainda, estão inéditos. Estou esperando para ver se eu crio coragem de mandar para alguma editora. Mas aí não é infantil? Não, não. São não. São bem o contrário. Bem pesados, até uma coisa, até meio cafiniano, assim. Bem paulada na cabeça mesmo, para fazer a pessoa pensar. Não autoajuda, não. Bem o contrário mesmo. Então, eu escrevi um livro, o meu, chama Diário de um Sonhador, um romance pequeno, uma novela, na verdade curto, 60 e poucas páginas, em 17 dias. E eu fui para um caminho totalmente diferente do que eu havia previsto para o livro. O livro me tomou, tomou pela mão, o personagem me guiou. É impressionante. É incrível. Eu acho que não acontece, não é uma dádiva só minha, não. Eu já vi outros escritores falando que também sucede isso com eles, porque comigo foi incrível. Eu não imaginei que eu escreveria cenas que eu escrevi. É impressionante. E a rotina? Como é que é a rotina da produção de um livro, esses 17 dias? Você falou que tem filhos, tem marido, tem a casa. Larga tudo e fica na frente do computador ali. Mais ou menos. Como é que funciona esse processo? Eu acho que a gente se adapta, né? Minha cabeça está ali. Então, quando eu vejo um pouquinho de paz na casa, eu falo, opa, esse é o momento. A criança está no computador, está no videogame, deixa eu correr para o meu... Eu tenho um escritóriozinho pequenininho ali, deixa eu correr, fecho as portas. Tem que ser. E quantas horas por dia? Não muitas não, André. Eu falo que eu passo muito mais tempo lendo do que escrevendo. Eu faço tudo em casa. Eu não tenho empregada, não tenho ajudante. Eu não sei como é que eu... Acho que eu sou muito imperativa. Já falo um pouco rápido, né? Então, eu vou ali, estou fazendo o almoço, eu estou com o iPad, às vezes, escutando um audiobook. Eu estou fazendo uma coisa na casa, passando uma roupa, estou com um livro do lado, de poesia, que dá para ler, só raicar e eu vou ali, tá? E fico pensando. Eu não consigo fazer uma coisa, só focar naquilo. Se eu estou fazendo um trabalho de casa, eu tenho que estar fazendo um trabalho literário junto. Isso não atrapalha lá? Não, não atrapalha. Não, nem um pouco. Acho que esse turbilhão, né? Acaba fervendo e gerando... Acho que é por isso que eu estou conseguindo. Agora, Jaqueline, você falou de iPad aí no meio dessa sua resposta. Como que você encara a relação da tecnologia, da internet, dessa facilidade de acesso a conteúdos com o seu trabalho? Porque até então, quando você ainda começou, existia a questão do livro impresso. Exatamente. E que ainda é forte, né? Ainda bem que o livro não perdeu a força. Mas também entrou uma outra possibilidade de livros digitais, de disponibilizar o conteúdo pela internet. Como é que você encara esse novo caminho da literatura? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Tem muita gente que tem medo, né? Do que o livro impresso perca espaço para o e-book. Mas eu acho que não. Eu acho que ele só vem... Ele chega a lugares onde o livro impresso não chega. E a gente sabe que livro impresso, uma editora, não publica tantos. Não tem uma tiragem tão grande assim. Então, o meu livro vai ser, se não me engano, mil. Vai ser a tiragem de mil. Mil exemplares. Se vender tudo, né? Porque a editora tem que lucrar, né? Claro. Claro. Aí vai para uma segunda edição. Mas a gente sabe que tem gente que não tem acesso a uma livraria, nem sequer a uma loja virtual para comprar. Mas pode, de repente, baixar, até imprimir o e-book. Uma escola pode baixar. Eu sou totalmente a favor de que o e-book seja barato justamente para isso, para poder chegar onde... Não vai tirar o espaço do livro impresso. Eu acho que o José Milden, do Biblióforo, que faleceu há pouco tempo, tem uma frase bacana. Livro não enguiça. Então, a tecnologia, por mais que ela seja também, ter sido toda de vento, pessoas pesquisando e cada vez melhor, livro nunca vai enguiçar. Então, livro vai ter sempre o lugarzinho dele. Eu, particularmente, prefiro... Eu tenho os audiobooks. Eu não gosto de ler na tela do computador. É muito raro ler. Muito raramente. Só quando eu não encontro mesmo o título em livro. Eu tenho muito livro lá em casa. O marido fica louco, porque a gente muda muito. Então, é caixas e mais caixas, a gente não abre mão do livro. Mas eu acho que só vem acrescentar. E você já tem algum trabalho publicado digitalmente? Não. Esse trocadilho vai ser publicado digitalmente também. Vai ser o primeiro. Vai... Vai sair em e-book também. Mas ele é disponibilizado para venda, né? Sim, sim. Para venda. Certo. Há um preço bom também, como tem que ser, né? Porque livro é muito caro, né? É, ainda é caro. Infantil, então, que demanda um ilustrador, né? Muita cor, a impressão é mais delicada. Esse do... Uma curiosidade, esse do que foi vencedor agora do trocadilho, ele é... Esse processo de ilustração é tudo feito pela editora? Ou você participa também? É pela editora, mas a gente participa. A gente dá o okzinho ali. A gente participa. Acompanha, pelo menos. Acompanha. Isso é super bacana. E quem gostou da nossa conversa aqui e se interessou, como é que faz para conhecer os seus livros? Existem os dois primeiros ainda para venda? Como pode... O segundo, sim. O segundo está para venda, está na editora Adonis, no site da Adonis. É só colocar no Google Adonis, editora Adonis, já vai... E qual é o nome do trabalho? É Tio Francisco. Tio Francisco, nome dele. Ele ainda está à venda, o Tio Francisco. É muito bonitinho o livro. Uma história bacana. E ele também trabalha um pouco a questão da morte. Às vezes a pessoa perde um ente querido, não sabe como explicar. Ele sutilmente dá uma... Porque no final o Tio Francisco faz a passagem dele, né? E para as crianças isso não ficou muito nítido, não foi uma coisa fantasiosa. E o primeiro livro, infelizmente, já está esgotado. E bom, infelizmente não, felizmente, né? É que deve ser outro prêmio também esgotar o livro. Exato, é verdade. Muito legal, Jaqueline. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Aí eu que agradeço. Deixar a TV Câmara à disposição para quando você quiser divulgar o seu trabalho. E parabéns por esse primeiro prêmio da editora Saraiva. Obrigada. Acho que não tem como descrever, né? Não, é sensação... A felicidade de ganhar um prêmio de uma das maiores editoras do Brasil, né? E trazer aqui para Bauru ainda, né? Parabéns mesmo. A ficha não caiu, André. Até hoje eu passo perto do troféu e eu me sinto assim, né? Nossa, é meu mesmo, né? Sinto privilegiada, sim. Jaqueline, muito obrigado. Obrigada, obrigada. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente. Vencedor categoria Literatura Infantil Poesia, a obra Trocadilho, da Jaqueline Lopes Salgado Soares. Eu vou dedicar esse prêmio aos amigos, ao meu time de Literatura Infantil. Então, estou nas nuvens. É maravilhoso. Daqui para frente, é muita responsabilidade também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto